Pessoal, olha a gravidade do que foi falado ontem dentro do Congresso, tá? E eu peço a atenção de vocês para que o momento é agora, vai precisar de todos nós brasileiros lá em Brasília, eu me disponho a ir. Aqueles que não podem ir, tem muita gente que tem condição financeira, que podem ir e não vão, outros que não têm condição financeira, assim como eu, tenham coragem para ir, para enfrentar o que for necessário em função da gente lutar pela nossa liberdade, pelos direitos do nosso povo e para que a gente lute contra o comunismo no Brasil. Se alguém quiser me apoiar, alguém quiser me ajudar, vai estar aí o Pix, da minha chave de Pix, que é meu telefone. Quem quiser que eu vá te representar, se puder me ajude. Escuta aí. Caso não haja nenhuma posição do Senado Federal, até a data de 07.12.2022, hoje, e do Presidente da República ou Forças Armadas, até a data de 08.12.2022, nós, o povo, sob a égide da soberania que nos pertence, passaremos a adotar medidas com impacto nacional e, dessa forma, estabelecemos a data de 10.12.2022 para a tomada de Brasília e a paralisação de todo o Brasil. Depois de amanhã. Esse movimento terá dia para começar, mas não para terminar, até que sejamos ouvidos e atendidos em nossos pleitos. A gente tem que ir lá, tá? A partir dessa data, 10.12.2022, estaremos organizados em milhões de patriotas reivindicando que o nosso país seja devolvido a quem ele pertence o povo em Brasília. O tempo só está sendo escasso. A partir desse dia, enquanto durante esse movimento orgânico, é tudo que a gente queria, mas eu acho que é nós mesmos que vamos ter que lutar, gente. Quem puder me ajudar, aí...